Todos que ouvirem a sua história irão se emocionar, irão chorar, irão dizer Deus é contigo, Deus é na tua vida, você é uma guerreira, você é um guerreiro, você é mais que vencedor, você é mais que vencedor, repete comigo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus, quantos aqui nessa noite foi tocado pela palavra de Deus, levanta a mão, as suas forças foram renovadas, sim ou não? Então se prepare para viver o cumprimento das promessas, até então você estava vivendo as promessas, esperando acontecer, mas a partir de hoje você verá acontecer, em nome de Jesus. Glória a Deus, quem aqui nessa noite, você diz assim, bispo Kleber, eu estava perdido, eu estava sofrendo, desanimado, mas hoje eu fui achado por Deus. Glória a Deus, o Nazareno me achou, me encontrou, ele me tirou do calabouço, quem pode falar isso? Glória a Deus. Eu quero orar por você que está aqui hoje, e você entrou aqui para baixo, entrou triste, no fundo do poço, mas através dessa palavra, Deus te levantou, Deus te ergueu, levanta a mão. Eu quero orar pela tua vida, quantos aqui nessa noite, irão se render a Jesus, irão se entregar ao Senhor Jesus, isso sem reservas, de corpo, de alma e de espírito. Vai se entregar ao Senhor, vai ser um adorador, não religioso, mas um adorador. Quando você vem à igreja, você vem adorar. Bispo, eu não vinha aos domingos, deixa eu te falar algo muito importante, domingo é do Senhor. Nós precisamos começar na presença de Deus. Quantos aqui não tinham costume de vir domingo à igreja? Levanta a mão, levanta, seja sincero, levanta a mão assim. Mas a partir de hoje, começando de domingo agora, você vai começar a estar aqui adorando, levanta a mão. E você vai ter uma surpresa muito grande nesse domingo. Você vai começar com dois pés, não é com o pé direito não, com dois pés. Bispo, domingo eu não vim à igreja, eu não costumava vir, mas a partir de hoje eu vim rei. Fica de pé no teu lugar, fica de pé. Fica de pé no teu lugar, fica de pé no teu lugar.